Hoje vamos apresentar 5 modelos de antenas de TV para a área externa, um componente essencial para quem almeja desfrutar de conteúdo televisivo de alta qualidade. Vou deixar os links na descrição, acesse e confira maiores informações. Primeira, antena externa de TV AES 5010 da Intelbras. Este modelo é perfeito para quem busca uma opção eficiente e prática. Feita em alumínio resistente à corrosão, essa antena é ideal para ambientes externos, garantindo durabilidade e resistência às intempéries. O design supercompacto facilita a instalação, enquanto os 10 metros de cabo coaxial com proteção garantem uma qualidade de sinal impecável, mesmo em condições climáticas adversas. Compatível com todos os televisores e conversores digitais, AES 5010 é a escolha certa para quem quer simplicidade e eficácia. Material, alumínio, cor, alumínio preto. Dimensões, supercompacta e leve. Tipo de sinal, digital, UHF. Faixa de frequência, UHF. Compatibilidade, universal. Kit de instalação. Mastro com suporte de fixação e cabo coaxial de 10 metros. Segunda, antena externa TV 4 em um completo aquário DTV 3000. Se você quer versatilidade, essa é a antena certa para você. Fabricada em alumínio e ABS com acabamento texturizado, ela capta sinais VHF, UHF, FM e HDTV, tanto digitais quanto analógicos. Com um ganho de 6 dBi e 16 metros de cabo, essa antena é robusta e eficiente, garantindo uma recepção de sinal excelente até em áreas com sinal fraco. Além disso, seu design moderno se integra perfeitamente a qualquer ambiente, proporcionando uma experiência de entretenimento superior com alta definição. Material, alumínio e ABS. Cor, prata. Peso, 1,48 kg. Captação de sinal. VHF, UHF, FM e HDTV. Frequência, 54 a 806 MHz. Kit de instalação. Cabo de descida de 16 metros, suporte e mastro. Ganho, 6 dBi. Terceira, antena digital UHF Yagi 18 Pro 1118 da ProQuality. Este modelo Yagi direcional oferece um ganho impressionante de 18 dBi, ideal para captar sinais a longas distâncias. Com 13 elementos e construção 100% em alumínio, essa antena é sinônimo de durabilidade e resistência. Além disso, seu sistema bipartido facilita o transporte e a montagem. Se você está em uma área com sinal fraco e precisa de uma antena que não te deixe na mão, a Pro 1118 é a escolha perfeita. Material, alumínio. Dimensões, 1270 x 320 x 152 mm. Tipo, Yagi, canais 14 a 69. Frequência, 470 a 806 MHz. Ganho, 18 dBi. Sistema bipartido, facilita transporte e montagem. Garantia, 1 ano. Quarta, antena externa digital para TV 2 em um completo aquário DTV 1500. É a solução ideal para quem busca eficiência e praticidade. Com um design moderno e resistente, ela capta sinais UHF e HDTV digital com um ganho de 7 dBi feita de alumínio e plástico ABS. Com acabamento texturizado, essa antena é durável e resistente às intempéries. Pesando apenas 730 gramas, ela é leve e fácil de instalar, adaptando-se a diversos ambientes. Além disso, ela vem pré-montada e inclui todos os acessórios necessários, facilitando ainda mais a instalação. Material, alumínio e ABS. Peso, 730 gramas. Captação de sinal. UHF e HDTV digital. Frequência, 470 a 698 MHz. Kit de instalação. Mastro, suporte e cabo coaxial de 10 metros. Ganho, 7 dBi. Quinta, antena externa digital Full HD para TV HDO 10 da Vinic. Compacta e leve, essa antena é perfeita para instalações em locais de difícil acesso. Capta sinais VHF, UHF e HDTV digital com excelente qualidade de imagem e som. Com um ganho de 10 dB para VHF e 5 dB para UHF, ela proporciona uma recepção clara e sem interferências. Se você busca uma antena eficiente, prática e de fácil instalação, a HDO 10 é a escolha certa para sua casa ou apartamento. Design, compacto e leve. Sinais captados, UHF, VHF e HDTV digital. Frequência, VHF, 88.230 MHz. UHF, 470.862 MHz. Ganho, VHF, 10 dB ou UHF, 5 dB. Número de elementos, 4. Com tantas opções incríveis, escolher a perfeita pode parecer difícil. Minha dica é, ao encontrar seu produto favorito, adicione-o ao carrinho. Isso garante o item e qualquer desconto disponível, além de simplificar o processo de compra. Espero ter ajudado. Não esqueça de deixar o seu like para ajudar o canal. E se inscrever. Obrigado. E até mais.